A PONTAS BIANHA A CISTA O DOIDA PADA A PONTAS BIANHA A CISTA O DOIDA PADA QUERO VER A DANSARINA SOAS PROFESIONAIS QUERO VER SUA DANSARINA ELA TÁ UMA SENTADINA 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 UMA SENTADINA USU 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 Ai Deixa o DJ com a lifa porra Tá pior que o de pirô nem gota porra Vai segurando Ai 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado